A Caminho de Casa No Val de Jaboque O anjo desceu A batalha travada Pela madrugada Era o anjo e eu Argarado no anjo Vencendo a negra Não vou te soltar Mesmo estando ferido Em meia batalha Vitória me dá A Caminho de Casa No Val de Jaboque O anjo desceu A batalha travada Pela madrugada Era o anjo e eu Vai tomar os vasos Argarado no anjo Vencendo a negra Não vou te soltar Mesmo estando ferido Em meia batalha Vitória me dá Anjo que desce Não vou te soltar Só volto pra cá Olha lá Olha lá Anjo que desce Anjo que desce Fica por aqui Quando me abençoar Vou deixar você subir A Caminho de Casa No Val de Jaboque O anjo desceu A batalha travada Pela madrugada Era o anjo e eu Olhe o espaço Argarado no anjo Vencendo a negra Não vou te soltar Mesmo estando ferido Em meia batalha Vitória a caminho A caminho de caça No Val de Jaboque O anjo desceu A batalha travada Pela madrugada Era o anjo e eu Argarado no anjo Vencendo a negra Não vou te soltar Olha o rolo que desce 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 Ei Ei Não vou te soltar Só volto pra cá Isso é a cerebra Anjo que desce Fica por aqui Quando me abençoar Vou deixar você subir Que barulho é esse? No Val de Jaboque É o anjo do céu Tá ferindo o Jacó e mudando o seu nome para Ijael Jacó tá ferindo, voltando pra casa com o nome mudado Até Exaú que queria matar vai te dar um abraço Que barulho é esse no palco de amor que é o anjo? Olha o anjo que passa na terra, olha aí Olha o anjo que passa, olha o anjo que... Desceu o barão e xerém Desceu o barão e xerém Desceu o barão e xerém Olha que faz esse trabalho na marcha Tchê tchê, tchê tchê, tchê 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 Tenta ligar, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo Olha o anjo que é isso, olha o anjo que é isso Olha o anjo da guerra, olha o anjo da guerra, olha o anjo da guerra Olha a cova que fecha na treira, olha a cova que vai tomar o outro, ó, xaradá, 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 Te convidou, porque tu não achou Esse é o cheiro e o farol de guerra Esse é o, esse é o, esse é o, esse é o Que barulho é esse do Valdeja Gó que é o anjo Olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe Olha o anjo que... Olha lá, olha lá, olha o farol do misture Olha aí, olha lá, olha lá Olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce Olha aí, pega Te ligo, te ligo, te ligo, te ligo 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 Te ligo, te ligo Olha aí Oh, 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 oh Cada glória que tu dá Sepultura que eu fecho na terra 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 Pronto Marjoz Vou tomar joás Ponto Marjoz Ponto Marjoz Ponto Marjoz É pra delechar É pra delechar É pra delechar É pra dele... Que é o Baçoque não troco Baçoque não troco Baçoque não trope um É o xau 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 É o principal da empresa encontrar É pra te deixar, é pra te deixar, é pra te deixar, é pra te deixar, tá aqui ó, olha aqui na celebra aí ó, chá, 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 é te chamar esse comando É pra te deixar, é pra te deixar, é pra te deixar, é pra te deixar, eu vou lá no fogo, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, e eu te chamei nesse comando É pra ter vencer, pra ter vencer, pra ter vencer Para ir mar, para ir mar, para ir, Para ir mar, para ir sirvente Pra penejar, aqui ó, 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 olha aí mais como eu achar, abia, eu te choro. Ti, 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 é necessário, é necessário, é necessário, tu machaca esse válido. Ti, 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 ti Beleja na terra, beleja na terra, o varejo que me derra, beleja na terra Você vai ser profeta pra alguém aí, baixinho Levanta as duas mãos assim pro céu agora Você vai virar de frente pra um vaso aí agora De dois em dois Ninguém sozinho, vira de frente pra alguém aí Olha que coisa linda lá na galeria Levante a mão velha o mais alto que você puder Começa a marchar com esse crente que tá na sua frente Olha aí, o varão que beleja na terra, clica Vai tomar do maior o menor lá atrás Já passou lá atrás Olha ali, passou o joão, passou aqui no meio Passou aí de hora pra cá E pegou, e pegou, e pegou, e pegou, e pegou, e pegou Olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo Já sabe, já sabe, recebe, 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 recebe Olha, bicha, esse trabalho na hoã Quem pode ver? Quem pode ver? O decretu? É decretu É decretu É decretu É decreto de guerra, é decreto de guerra É decreto de guerra na terra Sete, 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 sete Eu vou entrar, eu vou entrar O guerreiro desceu da celebra É pra beleza, é pra beleza É pra beleza, é pra beleza É pra beleza, é pra beleza É pra beleza, eu te chamei desse comando É pra beleza Cadê o pastor Jorata Carlos? Sobe aqui Me cantou Me cantar Pega aí na mão da tua esposa Vem comigo, Léo Segura a mané, esse vaso que tá do seu lado Vem aqui, meu amigo Vem aqui, por favor Fecha o corredor Levante a mão dele Ninguém te para 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 Olha o varão passando ali no meio Ninguém te para Ninguém te para Ninguém te para Eu aprendi que quem tem tem Quem tem vai passar o som pra ela E agora Entra, 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 entra Pode bater também Ou daqui vai cair Avisa, avisa, Jesus quem manda aqui Olha lá, olha lá Até quem não é da mancha, tá marchando Já chega no saúde pra tua vida Xábia Quem pode, quem pode, quem pode Olha, tu vai levar vitória, levar em lembração Quando você acha que é sim varão Quando você, eu toco na tua saúde Eu limpo as peias do teu coração A saúde, a saúde, a saúde chegando na terra Enquanto tu descansava, eu tocava no teu sangue Repreendia de mim, olha aí Olha esse gigante que cai por terra aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Cada pisada que tu dá, o guerreiro desce Olha aqui, reja, olha aqui, podrinho, olha aqui, pega O varão que desce lá aqui, ó Xá, 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 xá Pastor Max e nascimento Seu nome Pará e Jael Tá ferido e mudando Tá curando e sarando Tá ferido e mudando Tá curando e sarando O ferido e mudando O curado e sarando O ferido e mudando Eu já vou encerrar Mas eu recebi uma ordem Em baixinho Cate a mão desse vaso que tá do seu lado Levante a mão dele mais alto que você puder Isso Diga pra esse vaso que tá do seu lado Fala pra ele assim Tu tá na mão do oleiro Fala pra ele Fala mais forte Tu tá na mão do oleiro Fala e o oleiro tá cuidando de ti na horaria Levante a mão dele até o oitavo andar Levanta aí Em baixinho Olha pra dentro dos olhos desse crente Fala pra ele assim Vai ser agora Mais forte Fala pra ele Vai ser agora Que o diabo vai perder essa guerra Diga pra ele O diabo tem raiva de você Fala porque tu tá na prova Mas veio pra vigília Mas veio pra vigília pra dar glória Quem crê diga glória a Deus aí Levante a mão dele Só quem tem raiva do diabo Levanta a mão dele mais alto que tu puder Quem me ouve diga amém Quem me ouve diga amém Diga glória a Deus Levanta a mão desse crente Levanta a mão desse crente Jesus me disse aqui agora Que quando você chegar na cidade onde tu mora Uma notícia de vitória vai tá te esperando lá Olha que coisa linda Quem crê diga glória a Deus Diga aleluia Eu quero ver Levante a mão dele mais alto que tu puder Isso aí na galeria também Diga pra esse crente Deus já te deu ordem E a ordem é pra machar Quem tá comigo diga glória a Deus Diga aleluia Olha pra mim aqui De mão dada com esse crente Você vai pegar toda tua luta aí agora Pega na palma da sua mão Pega aí Tudo aquilo que falaram Que você não ia vencer Mas eu vim profetizar Que 2024 será o melhor ano da sua vida Olha lá Tem vaso na guerra ainda Que isso Levante a tua mão mais alto que você puder Quando eu disser três Tu vai jogar no chão Toda a fúria do diabo Contra tua vida aí agora Depois que tu jogar no chão Pra encerrar com chave de glória Diga pra esse crente Que tá do seu lado Fala pra ele assim Tu vai pisar em cima Em toda afronta Contra tua vida Vai lá Quando eu disser três Tu joga no chão E daqui a sete dias Quantos dias? Quantos dias? Seu telefone vai tocar Com uma notícia de vitória Essa causa vai ser ganha Você vai sair desse aluguel E vai entrar pra casa própria Eu quero ver se tu é de verdade agora Levanta tua mão Como eu disse É três Tu joga no chão E tu vai dar dez pulos em cima Quantos pulos? Quantos pulos? Diga pra esse crente Assim no primeiro pulo Mais forte no primeiro pulo Deus vai quebrar o cadeado Que tá prendendo a tua vida Diga pra ele assim No segundo pulo Quem mora de aluguel Vai entrar pra casa própria Esse ano Diga pra ele No terceiro pulo Quem tá te devendo Vai te pagar essa semana Diga pra ele assim No quarto pulo Deus vai tocar em alguém Pra te abençoar Esse mês ainda Diga pra ele assim No quinto pulo O tamanho do teu glória Fala pra ele Fala o tamanho do teu glória Será o tamanho do pix Que vai cair na tua conta Levanta a mão dele Diga pra ele assim No décimo pulo Mais forte Fala no décimo pulo Vai ter culto de ação De graça Só quem acredita Diga glória a Deus Então levante a mão desse crente O mais alto que você puder Isso aqui é só pra quem tem raiva do diabo Quem tá do lado do diabo Vai ficar parado Observando os vasos na guerra Mas quem tem raiva Vai jogar no chão E vai pisar com a autoridade Vamos lá Levanta a tua mão aí Ai, ai, ai Eu digo Glória vai chegar Glória vai chegar É um e meio Deus está nesse lugar Eu digo Dois se prepare O teu milagre Ele vai dar o que falar Dois e cinquenta Deus desceu e cheirei Dois e noventa Ele vai te renovar Quando eu chegar no três Vai jogar no chão Chega no três Passa até esse varão Chega no três Ele vai te envolver Vai te envolver Vai te envolver Vai ser agora Celebrai É um É dois Joga no chão E pisa 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 Olha lá Vai te envolver Vai te envolver Vai te envolver Pisa na cabeça Da serpente Olha o vaso Olha o vaso Olha o vaso Ele pegou Chá 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 Eu disse Pisa na cabeça Da serpente Olha o vaso 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 Ele disse Pisa na cabeça Da serpente Isso aí, minha filha! Eu encerro! Quero ver quem sabe, hein? Ai, 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 ai! Grandão, grandão da Galileia Só as irmãs cantando, vamos lá! Grandão, grandão Ele passeia até nas águas Só os varões agora, simbora! Grandão, grandão da Galileia Vai, pandeiro! Vai, vai, vai! Passa nessa terra um varão Passa nessa terra um varão de guerra Passa nessa terra um varão de guerra Passa nessa terra um varão de guerra Grandão, grandão da Galileia Grandão, grandão da Galileia Pra encerrar, pra encerrar Deus vai fazer uma coisa nova Vai trazer a roda verde, passa dentro da piqueira Fazer surpresamente aqui na terra Ah, 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 ah Deus já ganhou essa batalha Vai, meu pandeiro! Passa pra nós! Só igreja! Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passa dentro da piqueira Fazer surpresamente aqui na terra Ah, 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 ah O teu Deus é nada, uma vermelha aí O teu Deus é nada, o teu Deus é nada O teu Deus é nada, o teu Deus E através desse bandeiro eu vou te dar vitória E através desse bandeiro eu vou te dar vitória E através desse bandeiro eu vou te dar vitória Te dá vitória, te dá vitória Te dá vitória, te dá vitória Te dá vitória, te dá vitória Através dessa guitarra eu vou te dar vitória Simbora, Lucas E através do contrabaixo eu vou te dar vitória Isso é celebrar, meu filho Ai, 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 ai Através da bateria eu vou te dar vitória 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 Eu vou te dar vitória Eu já vai, eu já vai fazer Eu te abençoe